Olá, voltamos a falar sobre o oitavo Fórum Mundial da Água. O maior evento do planeta sobre recursos hídricos acontece aqui no Brasil. Durante o evento, o governo federal deve anunciar uma série de medidas para a conservação ambiental no Brasil, especialmente para proteção e uso sustentável da água. Vamos saber mais com o repórter Pablo Mundim, que tem as informações ao vivo. Olá, Pablo, boa noite para você. Olá, Thaisa, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Bom, já falamos sobre a Vila Cidadã, já mostramos o Green Nation e o Expo Internacional. Agora é a vez da feira, um pavilhão todo voltado a empresas e governos mostrarem as iniciativas e ideias relacionadas ao meio ambiente. Eu converso com o ministro do meio ambiente, Sarney Filho, que veio pessoalmente inaugurar um espaço do Ministério. Boa tarde, ministro, obrigado por participar aqui conosco, aqui na TV NBR. O que o governo propõe com esse espaço do Ministério do Meio Ambiente? Boa tarde, boa tarde, amigos e amigas. Bem, esse é um espaço democrático, é um espaço plural. A gente quer fazer desse aqui um centro para que não só órgãos vinculados ao governo, mas também a sociedade civil, possam aqui ter um ponto de encontro, um ponto para discutir ideias, discutir as novidades que estão aparecendo aqui. Então, é um espaço extremamente necessário, democrático e que visa agregar ideias e posições a respeito da crise hídrica que assola o país. O senhor já andou por outros pavilhões? O senhor está gostando do que está vendo? Olha, eu estava dizendo ainda há pouco que eu, como deputado, fui presidente da Frente Parlamentar Ambientalista e agora, como ministro, já pela segunda vez do Meio Ambiente, eu tenho participado de muitos fóruns internacionais, muitos encontros internacionais e posso dizer que esse aqui é um dos melhores, um dos mais bem montados, um dos mais organizados e hoje é abertura, assim, extraoficial. Amanhã vai ser abertura oficial. Portanto, eu espero que a gente possa mostrar realmente organização e muito mais do que isso. Nós estamos, o Brasil, ele tem sido alvo das mudanças climáticas, principalmente na crise da falta d'água. Nós tivemos há quatro anos atrás a crise da falta d'água no Sudeste, São Paulo, a famosa crise hídrica do Sudeste. Nós estamos saindo esse ano da maior seca da história do Nordeste. Nós estamos aqui no Cerrado, ainda tendo que fazer racionamento de água. Então, é lógico que isso tudo é fruto das mudanças climáticas que afetaram o nosso país. E é evidente também que a nossa relação com a água, no mundo hoje com quase 8 bilhões de habitantes, onde aquilo que se retira da natureza, a natureza já não consegue repor, ela tem que ser diferenciada. Então, esse primeiro encontro aqui no Sul, esse primeiro encontro num país em desenvolvimento e um país das dimensões do Brasil e que tem um diferencial socioambiental muito grande, é muito importante. E nós temos, assim, muitas novidades. Uma delas é a reversão da curva do desmatamento na Amazônia. Ano passado, quando nós assumimos o governo, essa curva estava subindo quase que sem controle. Nós conseguimos reverter essa curva. Então, ano passado, houve uma queda de 16%. E como isso é medido de agosto a julho, esse ano a gente já tem, de agosto a janeiro, uma estimativa, estimativa não, já dados seguros nos apontam, uma queda de 20% em relação à queda do ano passado de 16%. E a gente sabe a importância que a Amazônia tem para o regime de chuvas do resto do continente. A Amazônia não só ela mantém a umidade que vem do oceano, ela amplia essa umidade e quando os ventos vêm que batem nos Andes, eles espalham essa umidade para o resto do continente. São os famosos rios voadores. Então, a gente tem experiência, tem o que mostrar. A gente sabe que hoje a foz e as margens dos rios não precisam mais de outra atividade, precisam de proteção. Então, é preciso que a gente organize, é preciso que as matas ciliares, as áreas de preservação permanente sejam recompostas, é preciso que as nascentes sejam preservadas e revitalizadas. E agora a gente não pensa só na qualidade da água, a gente tem que pensar também na quantidade da água. É por isso que nós lançamos semana passada, com recursos oriundos da conversão de multa, da revitalização do Rio São Francisco, no que diz respeito à recarga. O Rio São Francisco tem, ao longo desses últimos 10 anos, tido muitas obras de saneamento, ainda não o suficiente, mas já bastante obras nos municípios, mas se esqueceram da recarga. Então, agora nós estamos com um programa totalmente voltado para a recarga do rio. Recuperação de nascentes, recuperação de córregos, rios que vão desaguar em outros rios que vão desaguar no São Francisco, revitalização da bacia. Então, isso tem tudo a ver e vai ser uma das nossas apresentações aqui de ganhos que temos tido nessa área ambiental. Também, a Plantadores de Rio é um programa muito importante. Hoje a gente sabe que plantar árvores é plantar água praticamente e nós temos um programa muito bem estruturado no Ministério sobre isso, sobre a adoção de nascentes, sistematização das nascentes para proteção e para adoção. Então, a gente está no caminho certo, tem muita coisa para mostrar, mas é evidente que um fórum como esse, o maior do mundo, a gente vai também acolher com muita satisfação, experiências bem-sucedidas de outros países e vamos tentar replicar e adaptar o nosso país. Obrigado, ministro. Bom evento para o senhor. Thaisa, lembrando que o evento é gratuito e o fórum vai até o dia 23 de março e é possível fazer um pré-cadastro no site do evento. Eu volto com você. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. E a abertura oficial do 8º Fórum Mundial da Água será nesta segunda-feira pela manhã, no Palácio do Itamaraty, onde o presidente Michel Temer vai receber os chefes de Estado e representantes de delegações internacionais que vêm participar do encontro. A TV NBR transmite a cerimônia ao vivo. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.